O Amor Nasceu O Amor Nasceu O Amor Nasceu O Amor cresceu em meio a nós E ao homem se igualou Não procurou seus interesses Na mão do próximo quis Lavar os pés Como um sinal de igualdade Na cruz entregou e perdoou Só por amor Simplesmente amar é o que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar é a condição maior Suprema do servir Eis a verdadeira vocação Simplesmente amar Como dizer Senhor Te amo Sem mesmo ver E ser incapaz de amar o outro Que está ao lado E se pode ver O que não ama Não conhece a Deus Simplesmente amar Simplesmente amar é o que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar é a condição maior Suprema do servir Suprema do servir Eis a verdadeira vocação Eis a verdadeira vocação Simplesmente amar Amém. O clima de sonho se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo o pedido pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz por que só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for O melhor presente é sempre um amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Natal todo dia Natal todo dia Amém. 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 Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Hiroshima, Nagasaki, Uroa, Ah Enatal, 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 Enatal Enatal, Enatal, Enatal Enatal, 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 Enatal Enatal, Enatal, Enatal Enatal, 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 Enatal Enatal, 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 Enatal Enatal, Enatal, Enatal Enatal, Enatal, Enatal 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 Amém. 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 Maria, tu és modelo de mãe. Maria, tu és exemplo de fé. Maria, destes a luz a Jesus Jesus menino, nosso rei e senhor Virgem Maria, ó mãe querida Intercedem por todos nós Junto ao seu Filho, Jesus amado Nosso Senhor Santa Maria, olhai por nós Para seguirmos o teu exemplo De vida e fé, perseverança e amor Maria, és escolhida de Deus Maria, és guia em nossos caminhos Maria, és o amor verdadeiro Maria, és graça plena de Deus Virgem Maria, ó mãe querida Intercedem por todos nós Junto ao seu Filho, Jesus amado Nosso Senhor Santa Maria, olhai por nós Para seguirmos o teu exemplo De vida e fé, perseverança e amor Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, ave, 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 ave Maria É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm Nas crianças A gente tem que arrumar o jeito de deixar para eles um lugar melhor Para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos Pense bem Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar Encontrar o caminho da esperança Sinta Chega o tempo De enxugar o prato dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Quero então começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe Que esse canto Lave o prato do mundo Pra trazer pendão E dividir o pão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanta dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho Dos que ainda vêm A lição pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás Com o amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o prato do mundo Lave o prato do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Tudo que já se fez Só o amor Que a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz Só o amor Só o amor Tudo que já se fez Que a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Tchau